Oi, eu sou a Fofinha. Hoje eu fui aqui fazer uma batalha de desenhos aqui na minha família. Isso! Nós vamos fazer uma batalha pra ver quem faz o desenho mais bonito! Eu vou fazer o mais bonito daqui. Eu vou tentar fazer um bom desenho. Deixa eu só descobrir como que faz, né? O meu lado é esse. Hoje eu fiz uma parte. Ensina a gente como que joga, Rafinha, por favor. Vocês, Fofinho, primeiro de tudo, vocês clicam aqui, né? Daí, com isso daqui, se você segurar apertado, dá pra clicar. E nisso daqui é um negócio retinho. E isso daqui é de apagar. Negócio retinho, que legal! Eu quero um negócio retinho. E eu quero apagar também, porque eu já fiz caca aqui. Ai, eu já fiz coisa errada, não tô conseguindo. Ah, não consegui. Calma, Biano. Beleza, tá arrumado. Agora vamos fazer certinho um desenho. O que será que a gente vai desenhar aqui, família? Não sei. Olha o rostinho que eu desenhei aqui, papai. Tá ficando bonito. Sumiu? Ah, por que você tirou o Rafinha? Nem viu. Ai, desculpa. Ai, desculpa. Eu vi sim. Ou não. Ou não. Você viu? Sim. Ah, beleza, então. Gente, olha o tamanho da fechadura da porta. Nossa, que porta é essa? Já sei, se o Rafinha tá fazendo ali, então eu vou fazer uma coisa aqui, Dudu. Eu acho que os fofinhos vão gostar do que eu vou fazer. Vai ser bem legal. Essa batalha de desenhos... Eu vou acertar. Um tanque. Um tanque? Sim. Eu sou um super desenhista. Vocês sabiam disso, gente? Uau, eu sou de uma raposa. Eu faço os melhores desenhos da minha região. O quê? Eu nunca vi alguém que faz desenhos melhores do que o meu. Porque eu nunca vi outra pessoa desenhar, sabe? É verdade. É. É verdade. Você é do papai, amor? Quero saber se você gostou. Pera aí, que eu tenho que escrever aqui uma coisa pra galera. Deixa eu escrever. Aqui. Pronto. Gente, tem uma opção lá na tela que é tipo uma câmera. Daí vocês clicam lá e focam no que você tá fazendo. Legal. Verdade. Lá em cima, Rafinha. Isso. Será que tem uma opção de Ctrl V, tipo isso? Não tenho. Só tem que tirar o lapizinho da mão pra fazer isso, né, família? Isso. Pra poder mexer a tela. Rafinha, vem ver minha construção, filho. Pera aí. Não, minha construção não. Meu desenho. Eu acho que você vai gostar. Pera aí. É, na verdade, eu acho melhor você terminar o teu desenhinho primeiro pra depois você ver. Pai, olha o que eu fiz. Ai, que bonita a casinha do Rafa. O que é isso, pai? Como assim, o que é isso? Um lagarto. Você não percebeu o que é isso? Um lagarto? Um lagarto. É um uau-auzinho bonitinho, amor. Ele tá parecendo um uau-au bonitinho. Nunca no brazinho. Pera aí que eu vou fazer orelhinha de uau-au nele, ó. Nossa. Não, não tá parecendo. Eu vou fazer pelinhos de... Ô, Rafinha, volta aqui, cara. Você vai ignorar meu desenho. Eu tô fazendo... Não vou falar nada. Não vou falar nada. Rafinha, eu fiz um desenho lindo. Eu fiz um uau-auzinho pra entrar na tua casa. Você deixa esse uau-auzinho entrar na tua casa? É, não. Olha a setinha apontando pro que que ele quer, ó. Ele quer ir na tua casa. Ah, o que que tá escrito aqui, Rafinha? Aqui embaixo? Amor. O que que o papai escreveu? Amor. Amor. É, esse coração é amor. Mas aqui o papai escreveu... Like! Pros fofinhos que ainda não lembraram de deixar o like, lembrarem. Deixa o like no vídeo, porque daí o Rafinha fica como, Rafinha? Feliz! Muito feliz, né, amor? Sim. E você, Dudu? Tá legal o desenho aí? Olha aqui. Quero ver o que que o Dudu tá fazendo. Ah! O que que é isso? Pera. Eu vou apagar minha canção. Ah, não. Por que que você vai apagar essa casinha bonita? Porque tá feio. Não tá nada feio, tá bonitinha. A janela que tá feia, então eu quero tirar tudo. Ah, então tá bom, você que sabe. Porque eu gostei da tua casinha, ela tava ficando bonita. O que você acha de agora a gente construir... O quê? Gente, olha o meu desenho. Quero ver o que que você fez. O que que é isso? Ah, não, 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 não. Ah, entendeu o meu boyfriend. Isso! Pera, isso era um boyfriend? Melhorou, melhorou. Olha aqui, Rafinha, o boyfriend do Dudu, que bonito. O vermelho é o chapéu na cabeça dele. Isso, Du! Faz um rostinho pra ele, pra gente entender o que que é, né, fofinhos? Aí a gente vai entender bem melhor. Pera aí, deixa eu fazer uma... O Dudu nem tá gostando de Friday Night, né? Até na hora de fazer desenho, ele faz o boyfriend. Eu vou escrever aqui embaixo, ó, do F... Nossa, meu desenho tá tão feio que você tem que escrever o que que é. Não, vendeu lindo agora. Não é isso! Agora eu vou desenhar... O quê? Cachorrinho. Cachorrinho! Eu quero ver o cachorrinho. Vamos fazer uma batalha de desenho de cachorrinho. E vamos ver quem faz o desenho de cachorrinho. É, eu terminei o boyfriend. Mais bonito. Bora, Du! Pra batalha de desenho de cachorrinho. Boa! Quero ver. Olha o meu boyfriend. Vamos lá ver, Rafa. Tô tentando chegar lá. Oh, ficou bonitinho! O vermelho é a parte de cima, Rafinha. É o chapéu dele. Ficou bonitinho, Rafinha. Você achou? Sim. Eu também achei que ficou bonitinho. Agora, adeus, boyfriend. Não, Dudu. Você não pode acabar com o boyfriend. Aí, acabei. Pum. Bora, bora fazer um cachorrinho. Vamos lá. Batalha de desenho de cachorrinho começando. Quem fará o melhor cachorrinho de todos? Biano? Dudu? Rafinha? Veremos no próximo episódio de... Cachorrinho. Cachorrinho. Cachor, chor, chor, chorrinho. Chor, 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 chorrinho. Chor, 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 chor. Engode. Ah, não, Du. Teu cachorrinho invadiu o meu, cara. Rafa, olha o Dudu. Que envolvido no meu espaço. Eu apaguei tudo. Vamos fazer as patinhas do cachorrinho. Aê. Eu vou fazer um super desenho em 3D, tá, gente? Tá ficando muito bonito. Ok. Cara, olha que bonitinho que o Rafinha tá fazendo, Dudu. Gente, tá ficando muito bonito o desenho do Rafinha. Cadê? Olha isso. Nossa. É um coelho. Que bonitinho. Não, é um cachorrinho. Como assim um coelho, Dudu? É um cachorrinho. É um cachorrinho em cima de um tanque. Não. Que tanque, Dudu? Tá doido. Olha só. Rafa, você é... Cara, como que pode? Você é muito espertinho pra isso. O Rafinha tá fazendo desenho estilo em 3D, meu amigo. Nossa, agora eu vou entender. O que imaginação, olha só. Que lindo. Rafinha, tá de parabéns, filho. Gostei do desenho. E vocês, fofinhos? Vocês acharam bonitinho o cachorrinho do Rafinha? Coloca nos comentários do vídeo que a gente quer saber. Qual cachorrinho vocês acharam mais bonito? Do Rafinha? Ou... Mostra o cachorrinho do Dudu, Rafinha. Eu ainda tô fazendo. O Dudu... Ah, mas já tá lindo o Dudu. Olha só. O Dudu, a malherinha. Tá bom. Olha só. Olha o Dubiano. Olha o Dubiano, que lindo. Olha o Dubiano. É uma barata amassada. A mamãe falou que o cachorrinho do papai parece uma barata amassada. O que você acha, Rafinha? Não achei nem um pouco bonito. Você tá brava? Não achei nem um pouco bonito. E agora, gente? Agora sim. Agora... Não, não, não. É o bigodô. Ai, sinceridade de criança. É o bigodô, né? E o é o bigodô do Dudu, Rafinha? Não, não. Respeque. Respeque mais. Coloca nos comentários, tá bom, Rafinha? Eu já fiz o papai e agora eu vou fazer o filhinho. Tá bom. O Rafinha vai fazer o filhinho aqui, gente. Mas esse vídeo do Rafinha fica por aqui, né, Rafinha? Sim. Tchau, seus filhinhos. Fica com Deus. Tchau, gente. Até o próximo vídeo do Rafinha. Uhul. Tchau. Tchau. Oxe, meu cachorro ficou tão bonitinho. Gostei tanto dele.